Olá, meus amigos, como é vocês? Jack Spindler aqui falando E hoje eu estou aqui com o Gump Porque o Gump é um filme, sim E os desenhos, Jaquerinha Eu vou começar agora a mandar uns filmes para vocês também E o Gump, gente Esse filme é maravilhoso Porque o Forrest Gump Ele fala tão lento Tão claro Tão deutlich Que você vai conseguir entender Compreender, com certeza você vai aprender Muito agora nessa série do Gump Então se você quer aprender alemão Já se inscreve aí, tem um botão aqui embaixo E se inscreve porque a gente vai ter vídeo aqui Todos os dias agora, sempre, né Agora a gente vai ter uma série Do Gump, desse filme Gump Se você não assistiu, te recomendo assistir Ele é muito bom, assistir em alemão Lógico Vamos lá Vamos escutar, se você chegou agora não sabe A gente escuta primeiro, depois a gente Analisa o que ele falou, assim você consegue entender Melhor o que foi falado no filme Ok? Vamos lá Atenção, hein? Olá Meu nome é Forrest Forrest Gump Manten você uma pralino? Eu acho que eu poderia comer Minha mãe sempre falou que a vida é como uma pralino Eu acho que eu posso comer Minha mãe sempre falou que a vida é como uma pralino Ah, isso devem ser bequemes. Eu prometo, com esses escuros, você pode passar o dia todo o dia e não se sentir. Eu gostaria que eu tivesse esses escuros. Minha fêmea meia. Mãe dizia sempre, escuros poderiam falar muito sobre um homem. Onde eles vão, onde eles foram. Ok. Also, Leute. Mas até gesagt. Hallo, meu nome é Forrest. Forrest Gump. Oi, meu nome é Forrest. Forrest Gump. Hallo, meu nome é Jacqueline. Jacqueline Spindler. Agora você já sabe falar o seu nome alemão. Möchten Sie uma praline? Você quer uma praline? Esse chocolate rito na mão, né? A senhora quer uma praline? Möchten Sie formal. Você fala quando você não conhece a pessoa, sabe? O seu chefe. Quando há uma intimidade. Então, você fala Möchten Sie. Quando é um amigo seu, você fala Möchten Sie, né? Möchten Sie uma praline? Mas, quando não conhece, formal seria Möchten Sie. Ich glaube, ich könnte sie Pfundweise essen. Ich glaube, eu acredito, eu acho. Ich könnte, eu poderia comer quilos disso, né? Quiloweise esse. Poderia comer quilos. Meine Mama hat immer gesagt. A minha mãe sempre falou. Hat gesagt, né? Wenn du verbo, hat seria haben, gesagt seria sagen, falar. Du fica, hat gesagt, né? Hat gegessen. Hat geschlafen, ok? Also, immer. Immer seria sempre, né? Immer. Meine Mama hat immer gesagt. Das Leben ist wie eine Schachtel praline. A vida é igual uma caixa de praline. Man weiß nie, was man kriegt. A gente nunca sabe o que a gente vai ter. Das muss ja bequemme schuhe sein. Esses devem ser sapatos confortáveis. Schuhe, né? Schuhe, sapatos bequem, confortável. Ich wette. Eu aposto. Ich wette. In den Schuhen kann man den ganzen Tag rumlaufen und spürt gar nichts. Eu aposto que nesses sapatos a gente pode andar, Ou podemos andar o dia todo, né? Rumlaufen. Rumlaufen seria andar por aí. Und spürt gar nichts. E não sente nada, né? Spürt. Spürt, né? Spürt gar nichts. Não sente nada. Ich wünsche. Ich hätte solche Schuhe. Eu gostaria de ter esses sapatos. Os sapatos assim, como esse, né? Só ich schuhe sapatos como esses. Aí ela diz, meine Füße tun weh. Né? Os meus pés estão doendo. Meine Füße tun weh. Mama sagte immer. Schuhe können dir über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Sapatos podem contar pra você sobre um homem. Muitas coisas, né? Podem falar sobre um homem. Muitas coisas. Worin sie gehen. Pra onde eles vão. Und wo sie gewesen sind. Onde eles estavam, né? Wo sie gewesen sind. Eu quero deixar uma coisa clara aqui pra você. Olha. Aqui tá escrito kan man, né? Man. É. Olha. Tem. Existe esse man. E existe esse man. Qual que é a diferença, Jaqueline? Atenção. Esse man aqui. Seria. Fazer assim. Seria. Der. Fazer pequeno, né? Der man. Man. Momente. Azul. Seria. Der man, né? Der man. E esse man aqui. É quando você fala. É. A gente, né? As pessoas. Tipo. Kann man den ganzen Tag rum lauf. Podemos andar o dia inteiro. Vamos fazer assim. A gente, né? A gente pode. Kann man. Ou denai vasni. Como que seria melhor? Por exemplo aqui. Mann weißni, né? Ele falou assim. Mann. Mann weißni. A gente nunca sabe, né? As pessoas nunca sabem. Então, quando você for falar de uma pessoa, né? Você fala assim. Ah. Das ist mein Mann. Então, é um. Esse Mann aqui. Der Mann heißt Forrest Gump, né? Esse homem. Der Mann heißt Forrest Gump, né? Então, se refere a uma pessoa. Deu para entender? Eu espero que sim. Also. Vamos dar o play e escutar então. Nossa. Atenção, tá? Hello. My name is Forrest. Forrest Gump. Tô. Mais prazer. Tu as ju�as, né? Eu devo ser val有人? Ei gostar, né? Tenho até um ponto de convoc stuk, né? Eu penso que ele poderia comprarner. Mh, isso devem ser mais confortável. Eu prometo, com essas coisas você pode ir todo o dia e não se sentir nada. Eu gostaria de ter essas coisas. Minha fêmea tem we. Mamãe sempre disse que coisas podem falar muito sobre um homem. Não é gostoso, pessoal? Nossa, é muito gostoso esse filme. Ele fala tão lento, é tão silêncio. Eu te recomendo muito assistir. Amanhã vamos assistir a segunda parte. Então, se inscreve para você não perder o próximo vídeo, tá? Good. As outras, vamos ver no próximo vídeo. Tchau.